Minha linda e amada princesa, meu amorzinho, todo relacionamento tem lá seus perrengues, não é? E o nosso não é exceção, principalmente com essa saudade tão grande que parece não ter fim. Sim, confesso, meu bem, que tô morrendo de saudade de você, é uma saudade tão grande que judia e castiga esse homem apaixonado que te ama do fundo do coração, e essa distância, meu bem, tá parecendo um pesadelo sem fim, mas eu acredito na gente. Acredito em nós dois e no nosso amor, sei que juntos, eu e você, vamos conseguir superar tudo isso, porque quando o amor é de verdade, não tem jeito, a gente sempre acha um caminho para se envolver ainda mais nessa paixão. Pois é, meu bem, todo relacionamento tem lá seus desafios, sejam coisinhas bobas ou aqueles problemas que parecem montanhas gigantes, que se põem em nossa frente, atrapalhando esse relacionamento de ser concretizado em sua plenitude. Mesmo cheios de amor, a gente vai enfrentando essa batalha contra a distância e a saudade juntos. E assim, meu bem, eu te digo que a saudade tá pegando forte aqui, meu bem, tá judiando do meu coração, parece que essa saudade aumenta todos os dias. E eu sinto tanto a sua falta, sabia? É uma coisa que fica aqui me lembrando dos nossos momentos juntos e me fazendo querer reviver todo o tempo o momento que passamos pertinho um do outro. E é dolorido, meu bem, ficar sem você aqui, mas ó, a gente tem uma coisa que é mais forte que tudo isso, não é? O nosso amor, que é tipo um escudo, nossa proteção contra essa distância toda. Esse amor é o que nos dá esperança e nossa fé nos transforma em dois sonhadores apaixonados. É o que faz a gente acreditar que apesar de tudo a gente vai se encontrar. E sabe, meu denguinho, é esse amor que nos diz que a saudade não vai durar para sempre, que essa distância é só um capítulo ruim da nossa história. E eu te digo que nos dias que a saudade aperta, temos que lembrar sempre do que nos mantém vivos. É o nosso amor. Ele é maior que qualquer distância e mais forte do que qualquer saudade. Dizem por aí, meu benzinho, que o amor verdadeiro é o melhor presente da nossa vida. E se isso for verdade, a gente tá no lucro, né? Porque nosso amor é gigantesco, é grandioso. E eu fico aqui doido pra ficar agarradinho contigo. Pra gente viver juntinhos, sem se preocupar com o tempo. E olha, quando a saudade bate, meu benzinho, eu fico sonhando com nós dois juntos. Porque eu sei que quando tem amor envolvido, as coisas boas vêm pra nossa vida. Eu acredito muito que a gente vai ficar juntos, que essa distância vai sumir. E nosso amor vai brilhar ainda mais. Eu acredito que a saudade vai virar uma mera lembrança do que passou. E que as lágrimas se transformarão em sorrisos. E a gente vai sempre viver juntos, de verdade, meu bem. Enquanto não chega esse momento, claro, eu vou te amando. Desejando você, toda só pra mim. Te amando em todos os momentos. Não importa a distância, eu te amo demais. E vou te amar sempre. Cada dia longe de você é um dia a menos pra gente se reencontrar, meu bem. Por isso, saiba que não importa o tempo que passe, amorzão. Lembre-se sempre que dia após dia, sempre existirá a chance de nos encontrarmos, até quem sabe, de surpresa. E eu, claro, sou completamente apaixonado por você. E não abro mão de viver esse amor ao seu lado. Afinal de contas, você... Ganhou muito mais do que o meu sorriso bobo. Você me ganhou por completo. E eu me tornei este homem, apaixonado por você. De tal forma, que não consigo me imaginar longe do seu abraço e do seu carinho. Afinal de contas, o seu amor me dá forças e me dá asas, meu bem. Me dá asas para voar e ir de encontro ao seu carinho, que é tão poderoso quanto o mais forte dos amores. E é tudo o que eu mais quero, tudo o que eu mais preciso, é de tê-la ao meu lado. Para sempre olhar em seus olhos e dizer que você é minha mulher. A dona do meu coração apaixonado. Eu te amo demais, minha princesa. E se eu fosse dizer tudo o que eu sinto por você, não caberia nesta minha declaração de amor. Talvez eu escrevesse milhões e milhões de cartas românticas e apaixonadas. E mesmo assim, elas não chegariam aos pés desse sentimento tão poético, romântico e cheio de promessas de amor que eu tenho por você. Receba um beijo gostoso do seu poeta. Esse homem que é louco de amor, perdido de paixão por você, minha vida. Gostou desta minha declaração de amor? Então, confira sua inscrição em nosso canal. Compartilha, vai, esta linda mensagem. E não se esqueça jamais que sou apaixonado por você. Abre seu coração pra mim nos comentários. Eu te amo, princesa minha. E não se esqueça jamais que sou apaixonado por você.